Oi, 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 eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o bobo da corte, essa fantasia aqui. Bora lá, então? Uma peça rápida e fácil de fazer, vem comigo. Mas antes, gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa fantasia bobo da corte, que a gente vai precisar. Ribana, vermelha e preta, tá? Eu tô usando soft, tá? Vermelho e preto. Mas, você pode usar soft com bolinhas, né? Bolinhas no vermelho. Como eu não tenho, eu tô usando soft liso, tá? Então, aqui, esse é o capuz, tá? Uma vez de uma cor, uma vez de outra cor. Mesma coisa, o capuz parte da frente, uma vez de uma cor, outra vez de outra cor. Esse é o forro do capuz. Daí, você pode fazer de uma cor só. É o forro, né? Eu tô fazendo no vermelho, mas pode fazer no preto. Isso aqui é aquelas anteninhas, tá? Uma, duas vezes de cada cor. Manga, uma vez de cada cor. Frente, uma vez de cada cor. Costa, uma vez de cada cor. E aqui, o nosso filete da parte da frente. Gente, eu vou fazer tudo em vermelho, porque ele vai ficar atrás, então, por dentro. Então, não mostra, né? Não precisa, tá? Aqui, ó. Se você pode tá usando xadrez, né? O soft xadrez vermelho e preto, né? Ou de bolinha. Eu não tenho, vou usar tudo liso, tá? Então, bora lá. Vamos começar aqui com as nossas costas mesmo. Então, aqui, vamos passar uma costura aqui, juntando as duas peças. Até aqui, tá? Vai ficar assim, tá? Se você tiver overloque, você passa um overloque aqui pra dar acabamento, né? Caso não tenha, não é necessário. Frente também, a gente vai colocar os nossos... Você vai precisar de botãozinho Rita também, tá? Vamos colocar o nosso... Nosso filete aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, reserva. Vamos pegar aqui as antenas. Vamos pegar aqui as antenas. No preto, a gente vai pegar o vermelho aqui na ponta. Vamos pegar aqui as antenas. Juntar aqui. 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 Estou tira. Estou tira. Estou tira. Estou tira. Nós vamos usar manta acrílica também, tá, gente? Manta acrílica Ficou assim, mesma coisa a gente vai fazer com esse outro aqui, tá? É chatinho pra virar por causa dessa... De bom ponto. E aí 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 Aí Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Reserva também. Vamos pegar o nosso capuz, o nosso fogo do capuz. Vamos passar a postura aqui. Vamos pegar aqui o nosso outro capuz. É assim, tá? Fica assim. Só que antes da gente fazer, a gente vai colocar as nossas antenas. O lado vermelho. A antena vermelha, a gente vai colocar no preto e a... E o preto no vermelho, tá? E o preto no vermelho. E o preto no vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, agora a gente vai juntar os nossos dois capôs. Costura com costura aqui. E vamos vir pregando. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. Ficou assim. Vamos pegar o nosso forro. Costura do meio, costura do meio aqui, e vamos pregar o nosso forro aqui. Vamos pegar o nosso forro. Vamos preespontar. Vamos pegar o nosso forro. 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 E aqui, a gente vai passar um pra esse ponto aqui, pra ele ficar de pé. E aqui, a gente vai passar um pra ele. A gente vai passar um pra ele. A gente vai passar um pra ele. A gente vai passar. E aí 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 Ficou assim, reserva. E aí 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 Eu esqueci de falar pra vocês, mas sempre que vocês forem fazer o rumo vocês, prestem atenção pra fazer o certo, tá, do lado preto e do lado vermelho. Aqui a gente vai abraçar o nosso olho. E a gente vai vim pregando aqui, tá? E a gente vai vim pregando aqui, tá? Aqui a gente já vai fechar o lado, tá? Ibana com ibana aqui na longa. Postura de baixo braço com postura de baixo braço. E a gente vai vim pregando aqui na longa. Postura de baixo braço, postura de baixo braço. Eu vou até o overlock, passar o overlock aqui. Já volto pra mostrar pra vocês como que acontece pra gente finalizar essa peça. E já voltamos. Aqui, passada a nossa... Fizemos uma limpeza aqui também, até aqui, até na metade aqui, tá? Ó, com o nosso filete virado. Agora, a gente desvira aqui. Tchau. 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 Vamos lá. E aqui a gente vai fazer um abate. E aqui a gente vai fazer um abate aqui na frente, até aqui onde a gente veio com a costura, tá? Só ir dobrando aqui. Até aqui. Mesma coisa aqui, né? Aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Agora, vamos colocar nossos botõezinhos aqui. E aí 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 E ficou assim a nossa peça. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet aí. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí